Para a Grace, 1x0 para o Leoas, resultado que força a prorrogação. A Mandinha vai para a jogada individual, é a melhor jogadora de futsal do mundo. Já deixou, vai para trás, vem a segunda, caneta, incrível, joga muito. A Mandinha tocou de novo para trás a pressão do Leoas. Que que é isso, cara? Que onda, hein? É jogada para rodar o mundo. Olha a Mandinha, vai, vai, vai. Nossa Senhora. Nossa Senhora.